Olá galera do canal, beleza? Estou aqui ó, cortando um bloco aqui de carro, de um voo, hoje não, a gente não está mexendo com o mato de sora-aluminão, o momento está lá dentro soldando, estou fazendo esse bloco aqui, esse carro aqui ó, fica ficando aqui ó, nessa maquinária aqui ó, depois vou botar nessa outra máquina que o pai fez, essa bancada aqui foi pai que fez ó, aí eu arranco isso aqui ó, isso aqui eu uso para fazer cilindro de moto, aí eu arranco isso aqui e coloco o bloco do carro aqui em cima, olha aí como é que fica o corpo, o pistão aqui ó, 0,50, vou montar e botar para aparecer nosso amigo Mazinho aqui da cidade de Araruna, na Paraíba, e ligou, é só desengatar o automático aqui e puxar ela para cima, e é isso aí galera, valeu, um abraço a todos aí, fica acompanhando nosso canal aí, quando tiver novidades, estamos juntos, valeu? Valeu!